E aí, tamo de volta com mais Crimson Tactics. Vamos lá, no vídeo passado nós enfrentamos samurais aqui nessa região aqui das minas. E agora a gente vai voltar a enfrentar os mortos-vivos aqui, mano. Vamos lá nessas florestas aqui. Continuar a saga, a caçada aos necromantes. Plombiar Edge. Vamos lá. Só vai ter batalha nesse vídeo aqui. Ah lá! Caramba! Magos negros, maldição. Que insanidade aconteceu aqui? Vamos buscar respostas mais tarde. Vamos focar na batalha e sair dela vivos. Beleza, a gente vai upar agora os que estavam nível baixo. Será que o Sebastian vai pegar 18? Não, não vai. Nossa, cara. Foi bastante XP, mais do que eu imaginava. Vou tomar mais uma água. Pera aí. Pelo que eu ouvi... Pelo que eu fiquei sabendo... Esses magos sombrios mexiam com necromancia. Acho que eles são a razão pela qual os mortos estão por aí. Talvez, mas eles lutaram contra os mortos. Alguma coisa tá faltando. Acho que a gente tem que encontrar as respostas... Encontrando um desses aqui vivo. Ah lá! Eles foram embora? Já é seguro? Por enquanto. Ahn... Como você justifica suas ações passadas? Eu não entendo nada do que você diz. Ahn... Para de atuar. Sabemos que vocês praticam magia negra. Agora nos responda o que aconteceu aqui. Eu não tenho parte nenhuma nisso. Eu posso assegurar a você. Se você tivesse testemunhado que os mortos nos atacaram... Ah, nós vimos. Mas... Isso não muda nada. Vocês fazem necromancia, não fazem? Eu sei do seu povo. São... São sujos. Vocês invadem túmulos. Todos vocês. O seu tom afiado não muda a realidade. Eu falo a verdade. Todos de Vendel sabem a praga dos necromancers. Que profanam os mortos. Suas palavras... Suas palavras vêm de um preconceito que meu povo sofreu há décadas atrás. Fez décadas atrás. Você é ignorante. E profana nosso bom nome. Caramba, mano. Chega. Nós não viemos aqui para discutir preconceito. Vidas estão em risco. Não sei se vocês se lembram. Eu vou te dar uma chance de explicar o seu lado disso tudo. Diga-me tudo o que eu quero saber. Só a verdade. Eu estava buscando materiais quando eu ouvi gritos aqui perto. Eu corri e testemunhei os aldeões com machados tentando se defender dos mortos. Se não fosse pelo jovem guerreiro que lutou com eles, aqueles ignorantes de Geoclória teriam todos sido mortos. Teriam me matado também. Caramba, peraí. Se não fosse pelo jovem guerreiro que lutou com eles, aqueles ignorantes de Geoclória teriam me matado também. Jovem guerreiro? Qual o nome dele? Eu não perguntei. Eu simplesmente corri como ele me mandou. Mas se significa algo para você? Ele tinha cabelo amarelo e uma espada enorme. É o cara que a gente estava procurando lá atrás. Victor? Se você tivesse... Se você... Se você fugiu depois de ter encontrado com os aldeões, então por que voltou? Vê... Ele está mentindo. Ele parece ser capaz de causar o caos no vilarejo sozinho. Eu retornei aqui depois de um tempo buscando por coisas. Recursos. Nós, magos da floresta, sobrevivemos só com o que a floresta provê. Não podemos visitar lojas para nos alimentar porque o preço envolve nossas vidas normalmente. As pessoas me acusam. Acho que vocês não vão me acusar por tentar viver aqui. Eu trouxe um aliado para me ajudar. E conjuramos alguns mortos vivos para ficar de guarda. No entanto, nossos mortos simplesmente se voltaram contra nós. Mas como isso é possível? Os mortos não são seus minions? É o que me deixou perplexo. Eu planejo investigar mais sobre isso. Porque ghouls viajando por aí espalhando caos sobre a terra é muito ruim. Olha, não há dúvida de que magos como eu estão por trás disso. Mas eu posso te assegurar que não fui eu. Estamos divididos em nossos ideais também. Igual qualquer outro povo. Talvez possamos juntar forças e buscar uma solução para isso juntos. Eu conheço um lugar na floresta que os que eu suspeito residem. Podemos começar por lá. O que você diz? Muito bem. Lidere o caminho. Obrigado. Tenho certeza que nossa aliança vai gerar frutos. Meu nome é Brian Kanz. Mezenga Frink. Por enquanto, vamos ouvir você. Ok. Tem certeza que dá para confiar nesse fanático? Eu confesso que eu sei muito pouco sobre Necromancers. Temos que medir a situação para ter certeza. Mas parece que... Para saber mais sobre a situação, sem mencionar que temos que encontrar Victor, é melhor trabalhar junto com eles. Vamos embora. Aqui a tradução é freestyle, galera. Vamos lá. Mais porrada, né? Vamos lá. Mais ghouls. Não abaixem a guarda. Diga, como os mortos são trazidos de volta? Você quer aprender Necromancia? Seu amigo não vai ficar puto por eu ficar enchendo sua cabeça de profanações? Acho que ele não vai ligar. Muito bem, mas... Vou ser curto e grosso. Você já ouviu sobre magia negra? Pense em Necromancia como magia que manipula o sangue e o espírito. Sangue e espírito? Sim, humanos são vinculados ao nosso mundo com sangue e ao outro com a alma. Necromancia nos permite evocar a alma dos... Daqueles que transcendem o plano que nos vincula ao sangue. Além do mais, nos permite trazê-los de volta à vida. Isso soa doloroso. Mas é o oposto. É... 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 Aconchegador trazer a alma de alguém. Mais uma vez. Porque... Deixa eles mais próximos de novo daqueles que ficaram pra trás. Pelo menos é como nós costumávamos fazer antes das guerras arcanas. O que quer dizer? Almas que foram quebradas e dobradas à nossa vontade. Corpos que servem como guerreiros marionetes. O que você vê hoje são meras ferramentas que usamos para servir... Brionia naquela guerra. O povo de Gloucester teria sido extinto se não tivessem evacuado pelo vulcão na hora. E o poder amedronta todos, mesmo o nosso povo. Depois de décadas de perseguição contra a necromancia pela nossa própria nação... Nós desesperadamente precisávamos de proteção. Então dependemos em armas que criamos. É melhor continuar andando. Ficar prestando atenção no passado é uma perda de tempo. E conversa barata no meio da floresta pode nos colocar em perigo. Beleza. Falta mais dois aqui ainda. Não dá pra ver a party, não? Droga. Mas, bicho. Parece que não temos escolha a não ser lutar. Isso tá começando a ficar cansativo. Beleza, sai. O cavaleiro de dragão. Acho que eu vou levar o pessoal certinho aqui já. Ahn... 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 Vem você pra cá. Beleza, vamos lá. Caramba, tem humanos aqui no meio. Tem meio que humanoides agora. Vamos acelerar aqui, a vez dos outros. Eu tenho usado pouco o botão de acelerar, né? Mas agora eu lembrei de usar. Toma. Vou vir sozinho com o meu personagem aqui. Vou acabar com esses bichos aqui tudo. Vai ser rápido isso aqui. Mais rápido do que eu esperava. Ahn... Vou sumonar um fantasma bem aqui pra acertar os inimigos lá embaixo. Ahn... Não... Impaling icicles. Será que mata? Pô, o gelo tá dando bastante dano, é uma impressão minha. Beleza, tá morto. Morto. Tem uns guerreirinhos mortos vivos pra gente lutar ali embaixo. Muito bem. O que é isso? O que é isso? Acho que é uma boa ideia, toma Atira no bicho vai Meio que tanto faz Vamos vim pra esse lado aqui O que é isso? Finalizei Eu pensei em dar dano no escuro, mas esse daqui morreu logo Essa luta parece que vai ser mais rápida do que a outra Headshot Aqui não, aqui Vamos ver aqui Deu um critão, morreu Crítico de 300 e pouco, é muito alto Eita, aqui tem uma travadinha Eu acho que a gente vai estar bem forte pra fazer os samurais Bate nas costas Vamos ler Estão? Eita, aqui tem uma travadinha Toma Falta dois turnos pra gente encerrar isso aqui Galera Temos que encerrar isso aqui em dois turnos Ah, filha da puta Desviou Headshot Filho da mãe Filho da mãe Bloqueou, mano De costas Cara, não deveria ter bloqueio de costas Na moral Sendo muito sincero, cara É errado demais Deixa eu ver aqui Conditions Olha que legal Pra cada unidade que eu evoco A resistência mágica dele aumenta Então o Summon Ele é uma classe Que consegue ser anti-mago Porque ele vai receber menos dano mágico E vai dar mais dano no inimigo Shadow Orb Queria dar mais dano Vamos vir pra cá Headshot aqui Não vai dar certo Lá no zumbizão Tá o caro zumbizão É forte, maluco Vamos lá Cê tá doido, cara Olha o tanto de vida Que tem um zumbizão O que que é isso Que faz o zumbizão Não morrer nunca? Beleza Finalizamos o esqueletinho aqui Tentar critar Não, não critou Beleza Meu maguinho de gelo Voltou mais um morto vivo Voltou mais um morto vivo Ah Será? Boa Deu hit kill Beleza Esses bichos podem até voltar a vida Mas eles conseguem Eles conseguem ser muito fracos, né? Bate Eu preciso acabar com esse cara aqui, mano Não dá pra ir embora Beleza Toma o headshot Acho que o esqueletão no momento É meu maior problema aqui Cai lá embaixo Ah, filha da puta Bloqueou, cara Beleza Meu fantasminha já era Filho da mãe, cara Como é que pode? Esse aqui já já vai morrer O quê? Ele usou hibernar? Que... Ele usou hibernate, mano Ele recuperou Uma parte da vida dele ali Acho que eu vou sumonar um espectro aqui Eu não vou mais usar esqueleto aqui, não Noventa e um de dano Noventa e um de dano Quanto de dano dá O Impaling Icicles Noventa e um também O hibernate sai quando ele apanha Legal Boa, derrubamos o desgraçado espírito aqui Não vou deixar ele subir mais aqui Ahn... Eu vou vir pra cá Vou vir pra cá Ahn... Headshot Eu preciso acertar esse bicho E arrancar mais vida dele O que eu posso Mais vida O máximo de vida possível Olha lá, o bicho voltou, cara Ele quer porque quer ficar no high ground Por isso que eu empurrei ele Esse zumbizão aqui é muito forte, cara Ele não cai, não Longbow Morreu aqui Acabou Já era Foi Esqueletinho voltou Puta merda Bom, o espectro parece ser o melhor bicho Esse aqui Derrubamos Acabou Chega de zumbi Enchendo o saco Warstrike Vai cair essa daqui também Ahn... Pra cá Hum... Hum... Vamos vir aqui Droga, não gritou O bicho ficou quase morrendo Mas não gritou Ahn... Ah lá Ele matou O meu esqueletinho Esqueletinho Canalha Toma dano Cusão Não mata Não mata, cara Esqueleto Filha da puta Será que o meu Vai levantar? Levantou Cara, como que esse bicho Dá tanto dano Sai fora Aqui já foi Tchau Acabou O cara tá upando de nível com a gente O necromante Pessoal de cima também Mas os summons dele são todos ruins Eu não tô gostando muito dos summons dele não Ahn... Party Vamos ver se a gente ganha umas habilidades aqui Ganha Agora a gente tem habilidade boa Decay Remove todos os buffs Ahn... Aprende magia sombria? Não Não vai conseguir usar isso aí Ahn... Second Strike Isso é bom Second Strike A gente ataca uma segunda vez Se o primeiro for bloqueado GG Se o ataque receber evade Ou for bloqueado A gente ataca uma segunda vez Interessante Vamos lá Learn Uncanny Control Isso aqui eu não quero não Mas eu vou comprar mesmo assim Esse uncanny control é bom Eu evito friendly fire com habilidade ofensiva E evito a habilidade que a habilidade de suporte atinja inimigos Então eu nunca vou curar um inimigo O foda é que a minha habilidade de cura agora não vai mais acertar o bicho né Mas não tem problema não Flunking measures Ok Ok eu tomo o mesmo dano de todos os lados Beleza Não tem mais skill pra pegar Vamos lá Cheiro Cheiro pútrido Exatamente como as histórias contavam quando eu era criança Verdadeiramente Aterrorizante e nauseante Diga-me Que tipo de desdém seu povo tem Contra o meu povo Não é óbvio Vocês desecraram a vida Almas não são feitas pra serem governadas por mortais Só os deuses tem esse direito Hum Bom eu não consigo mudar a lavagem cerebral Que fizeram durante décadas em você Nossas ações sozinhas vão ser o suficiente para redimir as coisas Não foi isso que ele falou não Mas ficou zoado ali Não importa Nosso propósito sempre foi descobrir novas maneiras de ajudar as pessoas Avançar para além do limite da mortalidade e salvar vidas de fatalidades Guardem conversas assim pra outra hora Eu não quero que nossas diferenças causem nossa queda Verdade seja dita É melhor não entrar nessas conversas Finalmente alguma coisa que a gente concorda Vamos continuar Ei porradaria Não tem fim A gente tá quase lá Mantenha seu coração firme Falta mais dois Esse aqui e o outro ali Vamos ver aqui o As skills Quem foi que ganhou o que Vamos lá Decay em Shrine Ah mano Tem mais coisa pela frente Galera O que? Você não é da nossa Covenant Por que você tá com esses forasteiros? Meus companheiros e eu buscamos a fonte desse caos Porque trouxe destruição pra fora das florestas Seus companheiros? Ah entendo Vocês devem ser os responsáveis pelo horror liberado em Bloomberg Você fez isso porque eles mandaram ou eles se juntaram a você pelo custo do nosso povo? Responda O que? Nada do que você diz é verdade Como eu disse Nós só buscamos Mentiras Você tem ideia de quantas vidas foram perdidas nesse turbilhão? Tá ciente do que você criou? Eu tenho certeza que você Eu tenho Eu asseguro a você Nós não Queremos nenhum mal Viemos aqui buscando respostas Porque o vilarejo de Oclória foi atacado Silêncio Suas palavras não fazem diferença pra mim, inseto Sua presença aqui Profana as florestas E desgraça a nossa rainha Sua rainha? De que rainha você fala? Vocês pertencem ao conclave Seus magos arrogantes estão bêbados com a magia Sua devoção tola a essa divindade que não existe Muito bem Se é a morte o que você busca, eu darei a você Ahn Ok Eu vou tirar o cara do dragão aqui Vamos lá Vamos levar todo mundo Deixa eu ver 20, 22 Blá, blá, blá Vambora Vambora Acho que eu vou sumonar só espectro Nessa luta aqui Vou me bufar com Winter's Oath Ah, não, não, não Pra cá, pro alto Precisa de uma elevação Pra ter vantagem aqui Ahn, vamos vir pra cá Tiro O bicho sumonou mais um Eu acho que se a gente matar eles Os bichos somem, né Não todos os mortos É claro, né Vamos vir pra cá Não todos os mortos Mas se a gente matar Pelo menos os que sumonaram ali Os que eles sumonaram morrem Cacete Ahn, ok Não gritou, mas quase matou Não, não, não Espectro de novo Já que aquele ali tombou, né Não, não, não Ah, errou, droga Toma mais um crítico Meu irmão A gente tá tendo que macetar esses bichos aqui Porque tá foda Eu acho que eu vou fazer esse episódio inteiro aqui, hein Acabando com esses mortos aqui no arco, nesse arco aqui Não faz sentido encerrar um episódio pela metade Depois que ele ficou gigante Meio que só não faz sentido nenhum, tá ligado Chegou até aqui, vai até o final Vou dar dano no de sombra ali Pena que não gritou Droga De quem faz o que? De quem só tira os buffs dos outros, né Não faz sumir esqueleto Atordoei o bicho Não vai fazer nada Morreu Caralho Defesa Ih, vou matar esse necromante Ele fez merda vindo até aqui Ele não devia ter vindo pra cá, não Faz sacanagem, mano Aí, vamos vir pra cá Ah, caralho Os bichos desviando de tudo, cara Magic suppression Vai lá Suprimir a magia do filho da mãe Do coisa ruim O que foi? O que foi? O que foi? Caramba, doido Esse ghoul que o maluco sumonou É nível 2, hein Deixa eu ver aqui Filho da puta, desviou Não valeu a pena essa cura, não Se eu soubesse que ele ia desviar, mano O que não tem como saber, obviamente Mas eu teria utilizado O Exorcismo, né Vamos vir pra cá Ô, filha da puta Ô Será que ele morre? Boa, morreu Por pouquinho o bicho nunca morria Tipo, 60 Porcento Mais de 70% E o bicho vai ficar com, sei lá Com 5 de vida, ridículo Eu não consegui equipar o O guerreiro antes de vir pra cá Porque Eu não pensei que essa merda fosse durar tanto aqui Vamos lá Wraith, de novo Vou sumonar só esse bicho aqui É o único que dá dano É o mesmo que dá dano crítico venha crítico tomou crítico maluco conseguimos vamos lá magic suppression também não vai castar magia nenhuma cuzão shield bash pum será que eu consigo exorcizar esse bicho aqui pelas costas 77% pronto ele era o mais forte dos espíritos aqui não tinha como deixar ele vivo um vai levantar não adianta o de lá de trás vamos vir pra cá pra bater nele motivo de eu estar andando tanto com esse personagem é porque eu estou utilizando um peitoral de couro ao invés de usar um de plate pra cá não dá crítico mas dá dano a Ana renasceu filha da puta bom no que ele morre a segunda vez já era né não precisa se preocupar tanto tanto Vamos lá. Beleza. Venha, crítico. Venha, crítico. Veio de novo. Olha isso, cara. É o quadradinho abençoado esse daqui. É o Blessed Square. É raro. Pensei que estivessem extintos. Vai voltar mais um aqui. Ah, tome. Ei, reviveu de novo. Vai ter que apanhar, filha da puta. Vamos cercar ele aqui pra bater. Eu acho que esse bicho morre aqui. Não quero ter que lidar com essa porra mais não. Vamos lá. Desviou. É um cuzão, né? Ah, cara. Ah, porra. D.K. não funciona. Tava testando aqui, mas não funciona não. Warstrike. Beleza, derrubei. Pronto. Agora é só matar o meio ali. O meu voltou. Ah, aleluia. Toma. Ah, eu vou ter que vir pra cá e dar uns tiros ali. Acabou. Nem me liguei que esse aí era o último. O jogo tá acabando com a minha sanidade mental. Conseguimos a marca de necromante. Isso aqui vai ser útil. Nosso necromante vai pegar nível 20. Ah, não pegou. Ficou com 19, desgraçado. Você nos condena, traidor. Quanto mais matamos, mais eles ficam voltando. Sem mencionar que o seu próprio povo se volta contra você. Malditos profanadores de cova. Você... Você... Como podemos ter certeza de que você não teve nenhuma parte nisso? Suas acusações não ajudam ninguém, bruto. Acredite no que quiser. Mas a realidade continua a mesma. Eu não tive nada a ver com isso. Você espera que a gente acredite em você? Que essa não é a consequência que vocês... Do que vocês ficam fazendo por aí? Vocês estão fazendo um exército? Parece que sua rainha simplesmente deseja espalhar o caos e a morte por onde passa. Para conquistar essas terras. O quê? Tem uma ideia do que você fala? Sua paranoia não tem limites? Para de ficar brigando que nem criança. A gente tem que encontrar uma evidência do que está acontecendo. Não podemos permitir que... Exaustão entre na nossa mente. Blas, precisamos permanecer firmes... Nessa missão. Preciso que você mantenha o seu foco e me ajude. Se é verdade... É verdade que a presença dos mortos está... Muito fora do comum. Mas não tem nenhum exército. Todas as conclusões... Levam a... A um desafio que falhou. E... E a rainha? Tem um grupo de necromantes que acreditam... Que acreditam que a magia sombria... É mais poderosa que a de magos... Normais. E eles falam de essa rainha que é capaz de... Levantar hordas de mortos vivos. Que são uma... Que são muito mais fortes e... Relevantam muito mais rápido. Os secretários reveram ela como a rainha dos mortos. Se chamam... E se chamam de conclave do abismo. O conclave... É mais forte do que a maioria dos necromantes. Eu devo admitir, mas... É... Ninguém consegue... Ninguém consegue se... Se comparar... É... Se comparar àquela fábula. Ficou estranho essa porra. Aqui é o... Tradução no freestyle aqui. Essa porra desse inglês. Esse cara medieval aqui. É horrível. Além do mais... Se um ser imortal como esse... Como a rainha existe... Então seus amigos... A paranoia do seu amigo já se tornou realidade há muito tempo. E nós... E nós não estaremos vivendo aqui nessas florestas. Mas saiba que... A rainha dos mortos não é nada mais do que uma lenda. Uma história de ninar. O trabalho na pedra indica que estamos próximos. Vamos continuar. Ah, galera. Eu tô pulando, tá? Algumas lutas, né? Tá muito grande esse episódio. Eu tô pulando algumas lutas pra não ficar... Gigantesco. Meu Deus do céu. Aparentemente tem mais duas missões ali. Ah... Dual Wield. Aprendi o Dual Wield. Quando eu estiver... É... Próximo da cidade... Eu vou equipar duas armas de uma mão nesse personagem... Pra ver se fica bom. Não acabou ainda não, galera. Aqui... Eu vou cortar a maior parte desse lugar aqui... Pra vocês não terem que assistir tudo... Toda essa tortura que eu tô tendo aqui. Que blasfêmia é essa? Calma. Fique... Fique... Mantenha o foco. Eu reconheço esses corpos. Os magos mortos são os que eu suspeitei ter visto naquele vilarejo que eu encontrei mais cedo. Eita! Eita! Aquela criatura, o que é aquilo? Foi o cara que me salvou. Aquele guerreiro que me salvou. Tenho certeza? Parece que ele se tornou... Se transformou. Foi derrotado. O que? Aquela monstruosidade é o Victor? Maluco! O cara que a gente vem salvar... Mantenham-se firmes. Essa batalha vai ser um desafio. Como pode ser? Como que ele comanda os ghouls? Não! Volte aqui! Eles vão te matar! Ah, eu entendo. Sua própria alma está presente. Você não é uma mera marionete controlada por necromantes. Seu espírito... Devorou o deles. Precisamos recuar agora. Ele não é responsável... Ele não é responsável... Ele é o responsável pelos ghouls sem mestre. Ele é diferente de qualquer monstro que enfrentamos até agora. O que? Caramba! Matou! Maluco! Maldição! Esse é o fim! Eu vou retornar... Prepare-se! Aí vem eles! Caralho! Mataram o cara, velho! Mataram o nosso personagem, cara! Vamos lá, discípulo eslavo. Vou trazer você aqui. Vou tirar o maluco aqui, que já está nível alto. Vou trazer a RH do Twitter. Pronto! GG! Essa luta vai ser um pouco difícil, galera. Ah, se você chegou até aqui e já é resolvido sexualmente, comenta pau. Só para eu saber. Eu preciso saber se vocês estão assistindo os vídeos do canal. Vamos vim direto para cá. Tudo 23, os esqueletos. O bom é que a gente está em uma posição vantajosa, que é essa elevação, né? Então, o Victor virou um morto-vivo. Será que ele vai vir para o nosso lado? Ou ele vai... Será que a gente vai ter um morto-vivo do nosso lado, galera? Vamos buffar defesa no viking ali. Vitalidade. Defesa, eu não vou bater em você. Pode ativar a defesa. Vamos lá. Vamos lá. Filho da mãe. Eita que vão matar o cara. Vai tomar porrada aqui do dragão. Coração de dragão. Toma. É bom a gente ter ido pegar o... O Sir Emerick. Porque ele vai ajudar muito a gente nesse jogo aqui. Vamos lá. 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 Filha da mãe me envenenou Beleza, me envenena o Berserk aí, vai Oh, desviei Uai O Victor não usa uma espada de duas mãos? Estranho Ele tá com o machado ali na mão, né? Pensei que ele fosse usar a espadinha de duas mãos que ele tem Filha da puta Beleza, desvia aí, sombrinha Vamos vim cá pra trás Vou ter que finalizar essa sombrinha com O mesenga Pronto, morreu Desgraçada Nossa Beleza A RH do Twitter gritou Deu dano na gente, mas matou o cara Vamos lá Dragãozinho Porrada Ela bloqueou Não tem problema Caralho Vomitou em mim, hein? Nas costas Vamos demorar um pouquinho pra matar esses inimigos aqui, né? Deixa eu bater nas costas aqui do Victor Ah, se a gente derrotar o Victor acaba, né? Tem essa questão Ele parece ser bem mais forte do que Os outros mortos vivos Vamos ver agora Se ele acertar a gente Ele dá o mesmo dano Pensei que ele fosse dar um dano insano Insanamente alto na gente Beleza Temos mais chances agora Que eu descobri a Descobri que o inimigo é fraco Vamos ao Battle Lust aqui Tomara que o discípulo eslavo Não mate os amiguinhos dele Discípulo eslavo Tô contando com você Discípulo eslavo Puta merda Ranger de ataque Vou deixar a IA jogando sozinha aqui Deixa ela como Ranger de vai Vou deixar a IA jogar com esse cara sozinho Como eu selecionei errado ali Vai jogar com ele agora Ah, mano De novo aconteceu aqui Eu queria fazer uma parada Fiz outra Fui selecionar uma parada Acabei cancelando a IA do personagem Eita que eu tomei duas porradas Isso é injusto O mundo é injusto demais Comigo Modo cruz Não vai acertar Eu vou mirar mesmo assim Foda-se Vai pegar nos três aqui Não tem problema não Ué Ih, o dragão não perdeu vida não Vai nascer um espectro de novo Um fantasminha Tomou um crítico Desgraçada Vai lá, Hulk Dá um dano bom Ou dá um tiro apenas Tá, vamos lá Acho que eu consigo dar um Acho que eu consigo dar um Warstrike aqui E matar os dois Vamos lá Não matou ninguém Ainda tomei vomitada na cara Ah Cinematicazinha Parece que ele foi derrotado Não foi Não foi Parece que acabou aqui Ele ficou imune porque ele foi derrotado Agora acho que é só passar o túnel Só derrotar os outros Será que o nosso discípulo vai atacar a gente Ah lá, tá fugindo Esse negócio dos inimigos ficarem imortais Quando eles estão morrendo É chato, hein Tchau 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 A curinha que não krita Mas que krita de vez em quando Ah, cara As porra Ah, cara 70% Errou Boa 74 Matou aqui Que merda, cara Boa Derrubou Não derrubou Não deu nem dano Não derrubou Não derrubou Não derrubou Não derrubou Não derrubou Isso Assim Beleza, discípulo eslavo Acaba com nossos inimigos É, vou vir pra cá agora Vai lá, dragão Olha o dragão voando Quando a distância é longa, o dragão voa A vantagem do dragão pro cavalo É que o dragão pode voar E passar por locais que o cavalo não vai, né? Se tiver espaço, é claro Dragão vai Beleza Não morreu porque Tomou atordoamento Mas vai morrer Aê, conseguimos Maluco Ué, o cara vai fugir ainda? O que faz isso aqui? Tchau Conseguimos O cara fugiu, mano Não tem nenhum loot Os mortos não tem loot Beleza, ele upou, ele upou, ele upou O dragãozinho upou de nível Morreu, mano O necromante tava com a gente Eu acho que Victor fugiu pra mais dentro da floresta Precisamos Persegui-lo imediatamente Blas Ele abaixou a guarda Porque ele estava fascinado com o que Victor tinha se tornado E ainda assim ele queria Recuar de medo Mezenga, realmente podemos Derrotar aquela criatura? Pelo nosso bem Eu espero que sim A única escolha que temos É não desistir E impedir que ele cause mais mal Cara, tava começando a gostar desse necromante, galera Ele morreu, velho Por mais que você fosse chato Ser morto pelo homem que Salvou sua vida Eu rezo pra que você encontre a paz na morte E não retorne como uma criatura vil Que Nierinha abençoe sua alma Bom Galera, eu vou encerrar por aqui Eu... Cara, esse final foi muito legal, mano E... Esse episódio foi grande Porque ele teve que ser grande, tá? É... Desculpa aí Qualquer coisa aí Pegamos uma habilidade boa aqui De dual wield Vamos lá A unidade ataca com ambas A arma dominante e a offhand Legal Mas eu não tenho uma offhand de dano Deixa eu ver Ele ataca com a pistola Estranho, né? Bom No próximo episódio a gente descobre isso Obrigado por terem assistido aí Fui É... Acabado por terem assistido throws